Segura quebra-pé Segura quebra-pé Segura aí quebra-pé Olha aí galera, quebra-pé aí Mais uma, eu tirei a gaiola Pra fazer a coleta que eu tô só Tava, quebra-pé na pegada Vai pra Aldo, Dede, Pinto e Cabeça Os dois estão de São Tomé, Ricardo, Ricardo, Marco, César Lázaro, Pinto Cabeça Vai pra João Paulo Vai pra Flávio, Dona aí Do Azulão Leymar Genesi, Carlos Vajão Chico, Golim Fábio Paraíba Derivan, Jair Lá de Canudos Flavinho Piu Piu Gerardo Deca Lá do Praia de Santo Valeu Mais uma de quebra-pé aí Dia 4 de janeiro de 2019 E aí E aí Vamos lá.